Para que desta geração, a geração dos judeus, aquele aion, aquela raça de víbora, ele disse, para que desta geração se peçam contas dos sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. O que é que está acontecendo em Apocalipse? Deus está pedindo conta dos sangue dos profetas que foram derramados. Está pedindo a nossa geração, ou pediu aquela? Versículo 51, mais claro que isso, só batendo de berimbau. Ei, 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 não tem berimbau ali. Vocês estão ligados, não é? Desde o sangue de Abel, olha o que seria pedido conta a Jerusalém. Desde o sangue de Abel, até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, disse Jesus, eu vos afirmo, quantas serão pedidos à Espanha, ao Canadá, ao Brasil, Ruanda, vai, 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 já está todo mundo quebrado mesmo, vai, vai, vai. Deus pediria, o juízo de Deus, seria contra quem? Contra aquela geração. Depois ele diz em Lucas capítulo 13, versículo de número 34. Vem aí, Miguel. 13, 34. Olha lá. Temos? Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém fez o quê? Então, quem é que matou os profetas para Deus vir em Apocalipse e pedir conta? Foi Jerusalém. Brasil matou algum profeta lá do Antigo Testamento? Então, o Apocalipse cuida do juízo final. Deus estava pedindo conta a Jerusalém. Jerusalém matou os profetas. E Deus, então, estava requerendo da mão deles, como Jesus disse, e você leu, o sangue derramado por eles. Nós não matamos ninguém. Eu não근o os profetas. agricultural, era batal таким, eu não fiz mas uma profeta. Obrigado.